Cerca de 50 policiais participam da operação que está sendo realizada em Curitiba, Pinhais, Piracuara e em outras cidades do litoral do Paraná e no estado de São Paulo. As ordens judiciais estão divididas em 11 mandados de prisão temporária, 11 de busca e apreensão, 16 de bloqueio de contas bancárias e 24 de sequestro de veículos. Segundo as investigações, o golpe era praticado através de e-mail e mensagens instantâneas por aplicativo. As vítimas se tornavam alvo após serem indicadas por terceiros, geralmente pessoas de confiança, a investir em bitcoins, através de uma empresa com sede em Curitiba. Uma das vítimas relatou que os suspeitos prometiam rendimentos de 3% a 4% ao dia. O golpe se efetivava quando as vítimas transferiam dinheiro para contas bancárias gerenciadas pelos suspeitos. A investigação chegou a identificar 500 vítimas, mas a estimativa é de que o número possa chegar a 5 mil. O grupo criminoso deve ser denunciado por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documento particular.